Música Você aí já pensou em ter seu próprio terrário? Hoje você vai aprender o passo a passo de como montar um terrário e quem sabe até mesmo fazer disso, né? Um negócio, quem sabe você também não vira um empreendedor, né? Ganhar uma renda extra ali também é muito importante. Eles são fáceis de cuidar, ocupam pouco espaço e você pode fazer reciclando garrafas de vidro. Confira só como é fácil. Bom dia a todos do Aqui em Casa. É um prazer imenso estar aqui novamente. E hoje eu tenho uma proposta de terrários feitos a partir de recipientes reaproveitados de vidros. Nós podemos utilizar vidros de azeitona, azeite, bebidas, né? Vinho, cerveja. Então nós vamos reaproveitar esses recipientes de vidro. Eu vou fazer aqui, utilizando o vidrinho de leite de coco e um recipiente também, o vidro de vinho. Aqui eu trouxe, eu tenho um de vinho, né? Com a garrafa aqui mais trabalhada, ficou bem bonito, já é antigo. E aqui também um de cerveja, tá? Então hoje nós vamos fazer uma garrafa de vinho, que é mais comum, e o leite de coco. Mas vocês podem utilizar assim todos, contanto que seja, né? Um vidro transparente e claro, tá? E nós vamos precisar então de pedriscos, areia, né? Então aqui uma areia branca, carvão e o substrato. Bom? Então vamos lá. Eu vou precisar de um funil. Aqui. Vou fazendo aqui por etapas. Um funil. Isso aqui é para fazer a drenagem do terrário, tá? Uma coisa muito importante é a higienização de todo esse recipiente. Então é preciso que fique bem limpinho, que seja um trabalho, que seja bem higienizado, né? Eu uso às vezes o hipoclorito de sódio, né? Bastante sabão, detergente. Então o importante é que fique bem limpinho mesmo. Eu gosto muito dessas camadinhas, sabe? Mas o que é importante é que a drenagem seja bem feita. Porque como o vidro não tem uma perfuração, é onde a água passar. Então a água tem que ser na quantidade certa. E essa camada, né? Ela vai tentar reproduzir a camada da terra mesmo, né? Então com esses pedriscos, a areia vai filtrar e vai impedir que as raízes das plantinhas apodreçam. Esse substrato, quando eu vou utilizar esses vidros menores, eu sempre gosto de peneirar. Eu gosto de secar o sol, tá? Eu seco. Depois eu vou peneirando, porque ele fica mais fácil para a gente trabalhar, tá? Aí vai, né? Da criatividade para as pessoas finalizarem. Aqui, então, eu já tenho duas bases, né? No vidro de vinho, aqui no vidro de leite de coco. Aí agora, então, eu já vou começar a proceder aqui o plantio, tá? Os terrários, geralmente, eles encantam. E fazer terrários é muito importante, porque eles... É uma coisa assim, sabe? Que dá muito prazer. Então, acaba sendo uma terapia. A pessoa faz, ela vai ganhar dinheiro com o terrário. Vai, sim, tá? Então, é assim, é uma atividade que ela... Olha aqui, gente, eu enrolei aqui a raiz, tá? Eu preparei aqui, só para voltar aqui. E aí, ó, eu jogo aqui e depois eu ajudo, tá? Ó. Mas, como eu estava dizendo, você vai conseguir, né? Um retorno financeiro, sim. Mas, assim, é um retorno que vem com muito prazer. Porque é muito bom trabalhar com terrário, sabe? É uma coisa, assim, que você esquece das outras coisas. É muito comum. Esses musgos, eu sempre falo, é que isso aqui é a alegria de terrarista, que são os musgos, né? Porque eles realmente, eles encantam, eles são lindos, né? Fofinhos, são vivos. Então, os musgos, eles são... Ficam muito bonitos no terrário e eles também sobrevivem bastante, sabe? Aqui eu vou finalizar com pedriscos. Os mesmos que eu comecei, que por acaso, os meus estão bem bonitinhos, redondinhos. Então, eu vou terminar, finalizar com os mesmos, tá? Mas, às vezes, nós deixamos alguns pedriscos mais rolatinhos, mais bonitinhos para finalizar. Aí, nesse caso, eu consegui mais, então eu usei o mesmo, tá? É importante, né, compactar e acertar bem a multinha para ela ficar firme. Então, a pedrinha também tem essa função aí de ajudar a fixar. Às vezes, muitas pessoas, né, que querem iniciar aí fazendo terrários, elas têm algumas dúvidas e que são comuns, né? Então, sempre que possível, eu acho, assim, importante é observar, assistir muitos vídeos e também entrar em contato com as pessoas, né, procurar tirar essas dúvidas. Mas, assim, a mão na massa, isso aí é fundamental. Então, comece essas opções dos vidros recicláveis, né? Reaproveitar, assim, os recipientes de alimentos é muito importante até para você ir treinando, tá bom? Aqui, eu vou regar, tá? É incrível como que as plantas sobrevivem bem nesse ambiente, né? Mas elas não devem, né? O terrário, ele deve ficar em ambiente de sombra, que tem luz natural, mas de sombra. E os terrários fechados com essa rolha de cortiça, geralmente, eles ficam bem vedados, sabe? Mas tem alguns que não. Então, por isso, é sempre muito bom observar se o substrato está molhado, né? Pela cor, já dá para saber. Olha aqui, quer ver? Que na medida que eu vou molhando, aqui, olha, o substrato vai escurecendo. Então, é muito importante que quem tem um terrário que observe, né? Se o substrato está úmido. Porque aqui na nossa região, a umidade do ar costuma ser, assim, muito baixa. E, então, isso aí faz com que seque mais rápido. Então, sempre é bom observar, tá? Aqui eu vou colocar... Eu gosto de colocar pedrinhas naturais, todas naturais. Então, eu vou colocar aqui uma pedrinha. E eu quero agradecer mais uma vez aí o convite, tá? Quero agradecer o convite. Estou muito feliz. E quem quiser, né? Depois, aí, entrar em contato conosco, aí, pelas redes sociais. Vai ser um prazer, então, falar com todos, tá? Só assim, para mostrar aqui, eu sempre vou fechar aqui, né? Então, é isso aí. Eu agradeço muito, foi um prazer, tá? E, qualquer dúvida, eu estarei à disposição. E é sempre muito bom vir aqui. Obrigada. Ah, gente, que agradece. Que lindo que ficou os terrários. Eles ficaram os terrários, né? Gostei bastante das dicas, Marina. Dá para reciclar ainda. Usa as garrafas de vidro, deixa ali um pouco diferente, né? Gostei bastante das dicas, viu? Você que gosta de planta, gosta desse tipo de coisa, vai deixar a sua casa ainda mais decorada, ainda com mais cara de natureza. É isso mesmo. A Rosileia faz tudo com tanto carinho, né? Ela é uma conhecida já nossa. Foi escreve pessoalmente aqui em casa, viu? Eu, Wilker, antes de começar a pandemia, antes de ter a Maria, enfim, é muito querida e faz tudo com muito amor, viu? E como ela disse, quem começa a fazer os terrários ali, começa a ver que é uma terapia, viu, Wilker? E é comendo o que eu faço aqui em casa. Ela ensinou aí no Aqui em Casa, né? Um tempo atrás. E eu tenho alguns aqui. Inclusive, foi ela que me ajudou a fazer. Muito legal mesmo. Ficam lindos. Muito legal. Ficou lindo mesmo. E ela é muito simpática, né? Gostei dela explicando ali com todo carinho, com toda atenção, calma também, né? Acho que todo mundo conseguiu captar as dicas ali. E ela disse que a gente pode fazer uma rendinha com esses terrários. E eu tenho certeza que sim, viu? Muita gente compra para deixar a casa mais decorada, deixar a casa mais bonita. Eu gostei bastante das dicas. Oi? Para presentear outras pessoas também é ótimo, viu? Eu já dei alguns de presente e as pessoas adoram. É muito bonito mesmo. Eu gostei, viu? Dessas dicas de hoje do nosso quadro de arte. Quem sabe nos próximos dias eu não arrisco fazer um lá em casa, né? Vamos ver como é que isso fica.